Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Esse é o DJ KS, porra! A concorrência vai entrar em pânico! Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia! Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia! Pica na puta da puta! Pica na puta da puta! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Esse é o DJ KS, porra! A concorrência vai entrar em pânico! Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia! Então você não faz a punição, naquele pique na coreografia! Pica na pique na pique na pique na puta da puta! Pica na pique na pique na puta! É pique na pique na pique na pique na coreografia! Tchau, tchau.